Olá meninas, tudo bom? Então, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo Esse vídeo aqui é exclusivo da Abshop, tá? Todos os produtos você encontra no debshop.com.br E os brincos que eu estou usando você encontra lá no site da Betina Na Ludora Boutique, então se você assistiu o vídeo Pode falar para a Betina que você viu através de mim, tá? Que com certeza ela vai te tratar muito bem Porque ela sempre trata todo mundo maravilhosamente bem Ela é ótima Eu fiz um post no blog mostrando todos os brinquinhos que eu comprei Quando eu ainda estava no Brasil Esse vídeo é uma make salmão Ela é uma make bem bonita com um delineado É uma make discreta Mas olha, ela tem aquele delineado bem evidente Eu não sei se as cores estão aparecendo tanto no vídeo quanto eu queira Porque hoje eu estou gravando mais à noite Então eu não consigo ver quando a câmera está mais longe Assim, para ver se está bem brilhoso Mas eu vou colocar foto para vocês verem Então, com certeza vocês vão gostar Essa make aqui é uma make de Réveillon, de festas Pode ser uma make de formatura, para quem tiver formatura em janeiro E é isso meninas, todos os produtos você encontra no debshop.com.br O link do site está aqui embaixo, o link dos brincos também está aqui embaixo E para aprender a fazer esse look é só continuar assistindo Mil beijos Tchau, tchau Tchau Então meninas, primeiro nós vamos começar passando o Primary Potion da Urban Decay Eu vou usar esse daqui hoje, que é o Wedding E ele é ótimo porque ele adiciona um pouquinho de cor Tá, eu vou passar ele em toda a pálpebra móvel Tá, ele é ótimo porque ele neutraliza as cores Ele, adorei ele muito Tá Porque ele neutraliza a cor da pálpebra Então se você tiver uma pálpebra mais escurinha Ou aparecendo veinha Se você quiser deixar aquela base bem clarinha Como um corretivo Você pode usar ele Por cima dele, eu vou usar esse corretivo aqui Tá, esse da Felicitar, número 1 E eu vou passar só na pálpebra móvel aqui Por quê? Porque o corretivo ele ajuda a deixar a cor mais intensa Tá Ele deixa a cor um pouco mais Como ele é bem mais grudento Grudento Ele deixa a cor bem mais viva, tá Mas esse eu vou passar só na pálpebra móvel Daí eu vou usar hoje a nossa paleta De 120, opção B Tá, e eu vou usar essas cores aqui, olha Deixa eu mostrar pra vocês Eu tô virando ela porque ela tá quebradinha Então eu não quero que quebre mais Eu vou usar o beijinho Com fundo dourado dessa paleta Eu vou usar esse rosinha Deixa eu ver se tá pegando o foco Esse rosinha Vou usar esse beij Esse salmão aqui Um pouquinho desse beij E bastante dessas duas cores aqui Tá, essas duas aqui Então conforme eu for usando Eu vou falando pra vocês É que eu não quero que caia a sombra que eu compactei Que eu não compactei ainda Então primeiro eu vou usar o beij Que tem em todas as paletas Que é aquele beij com fundo dourado Tá, é um pincel estilo caneta E eu vou passar aqui, olha No cantinho interno E passando aqui pra baixo Daí com um pincel mais fofo Tá, nesse estilo aqui Que é um pincel ótimo pra aplicar a sombra Eu vou pegar aquele rosinha Que eu mostrei pra vocês Olha, eu vou pegar assim E eu vou dar batidinhas Aqui Tá, nessa sombra Só nesse comecinho Tá, mas Não sei se tá pegando A cor tão bem Mas ela tá bem Bem viva Eu não sei se a câmera Está conseguindo captar Essa cor tão bem Daí agora eu vou pegar O outro O salmão do lado Tá E eu vou começar a dar batidinhas Por cima Por que você quer dar batidinhas? Porque a batidinha vai manter Aquela cor bem viva Que nós queremos Manter bem bonita Essa sombra Pro ano novo, tá? É uma sombra que nós queremos Que a própria móvel Fique bem mate Tá bom? Agora nós vamos pegar Um pincel mais fofo Tá? Esse daqui é o da Costal Sands Tá? Você encontra também lá no Dab Shop E eu vou usar essa sombra aqui Eu vou usar aquele Esse bege aqui Bem pouquinho Cor de pele Eu não quero que a sombra Que tá quebrada Vou usar essa cor de pele Bem pouquinho E eu vou usar Essa corzinha Aqui Tá? E logo após eu vou usar essa Essa corzinha aqui Eu vou usar bastante Essa cor Na nossa pálpebra Então eu vou pegar um pouquinho Do bege Primeiro de tudo E eu vou passar aqui Agora eu vou usar aquela sombra Mais fria Que é a mais clarinha E eu vou começar aqui Sempre do côncavo Você sempre começa de baixo E eu vou esfumando ela levemente Pra ir subindo Pego mais um pouco Continuo começando do côncavo E eu vou subindo aqui E eu subo ele Até quase que a sobrancelha Eu quero ele bem alto Tá? Daí eu vou pegar Um pincel Ou um pincel Um lápis de olhos bege Antes de continuar E eu vou contornar aqui Olha Debaixo da sobrancelha Isso vai dar a impressão Que a sobrancelha Está bem mais feitinha Tá? Daí eu vou pegar um pincel Que é um pincel retinho Aqui Esse aqui é da Costal Se eu não me engano Não é da Elf Não é da Elf Tá? Mas qualquer pincel assim Você pode usar um pincel chanfrado Um pincel mais firme Mas eu vou só esfumar ele aqui De um lado pro outro Eu não quero que essa cor mais clara desça não Eu só quero que ela blende Que ela fique misturada A minha pele, tá? E ele ajuda Agora eu vou pegar Esse pincel aqui Fofinho Um pincel qualquer fofo Vou pegar o branco dessa paleta Um pouquinho de branco E eu vou passar bem aqui Rente a sobrancelha Um pouquinho de nada de branco Só pra dar um fundo E por baixo E daí eu venho com um beijinho Que tem um fundo dourado Tá? Um beijinho Que tem um fundo dourado E eu passo aqui Olha Por cima dele Desse branco E eu vou descer ele Pra esfumar Com aquela cor mais fria Aquele Que chega quase Parece um lilás Isso vai adicionar um brilho dourado Mas ele vai manter a parte branca Mais clarinha Mais iluminada Então feito isso Eu vou pegar a corzinha Que tá debaixo dele Que é o mesmo tom Um pouco mais frio E eu venho aqui nesse côncavo Só pra marcar E dar um pouquinho mais Um pouquinho de nada Mais de profundidade Tá? Então você pode ver Com qualquer coisa Cores Um cor assim Mais neutra Um pouco mais escura Não Eu não quero botar um preto Nesse look Que eu quero que o look Fique leve Mas ao mesmo tempo Eu quero que ele fique Bem trabalhado Tá? Agora Eu vou pegar um pincel De delinear Tá? Que eu fiz esse passo No outro olho Eu vou pegar aquele Clarinho Que nós pegamos E eu vou Esfumar ele Aqui debaixo E eu vou pegar Um pouquinho do marrom Que está dois abaixo dele Que é um marrom Mais chocolate E eu vou esfumar Bem pertinho Da raiz dos cílios Mas olha Eu esfumei aqui Bem rente Agora Nós vamos fazer O delineado Tá? Praticamente Está feita A nossa sombra Tá? Agora vamos fazer O delineado Que é o mais importante Pra fazer esse delineado Eu usei Esse pincel chanfrado Aqui Que é um dos pincéis Chanfrados Que eu mais gosto Que é o dos roxinhos Tá? Dos lilás Que ele é bem fininho Olha Ele está um pouquinho Sujinho de delineador Mas não faz mal Eu vou usar O meu Black Track Da MAC Que é o Fluidline Tá? Na cor Black Track Que é o preto Eu vou pegar ele aqui Passar bastante Do pincel Pro pincel Ficar bem bonito E eu vou fazer primeiro Aqui Olha Então você vem aqui Olha como Faz uma linha reta Dá uma olhadinha Do outro lado Pra ver se está parecido Tá? Agora você vem com ele Agora eu vou começar Aqui com ele Do nosso canto interno Agora eu vou pegar O lápis de olhos preto Eu vou usar esse daqui Da Milani Que ele é muito preto Muito cremoso Tá? Ele é ótimo Mas se você quiser Que dure horas Sem borrar nada Você tem que vir Com o lápis preto Ó Ou o lápis não Você tem que vir Com o pincel chanfradinho Assim Deixa eu pegar aqui E a sombra preta Tá? Ó Pra sua festa de ano novo E vem aqui na raiz dos cílios Onde você aplicou o lápis E passa esse lápis preto Essa sombra preta Por cima Não escorrer tão rápido E agora por último Eu vou usar a minha máscara Pra cílios Pessoal Como os cílios estão Muito, muito valorizados Essa máscara é ótima E agora Os nossos olhos estão prontos Tá? Ficaram assim Depois da máscara Agora eu vou tirar o zoom Pra nós terminarmos O nosso look Tá bom? Já volto Olá meninas Então Pronto Tá? O nosso look ficou assim Agora Eu passei nos lábios Deixa eu falar pra vocês aqui Tudo que eu passei nos lábios Eu misturei Três batons Que eu não sei se a câmera Está pegando Que eu não consigo nunca ver Porque tem tanta luz Aí eu fico meio cega Mas normalmente Ela tem gravado bem Eu passei primeiro Esse batom laranja Aqui da Yes Que é o Pop Orange Que está super na moda Como vocês sabem Então você pode passar Até ele puro Porque essa maquiagem Não é salmão Então ela combina Muito bem Com um batom assim Passei por cima Um pouquinho Desse batom aqui Da Revlon Que é o Sky Pink Tá? Ele está um pouquinho Laranja no topo Mas ele é assim Rosinha Mas eu tenho um batom Aqui que é aí Da Colos Que também tem o mesmo tom E eu só achei Depois que eu usei Que é o mate Cor rosa chiclete Que é um rosinha Bem clarinho Não é um rosa chiclete É um rosinha Bem clarinho mesmo E por cima dele Eu passei um pouquinho Desse batom aqui Neon da Yes Só pra dar um brilhinho Porque eu achei Que foi muito mate Mas agora Que a boca já está pronta Que está todo o rosto pronto Eu achei Que vai ficar legal Se nós colocarmos Um pouquinho Desse gloss aqui Que é a cor 13 Da Colos Que é um champanhe Assim Bem brilhosinho Então eu vou passar Um pouquinho dele Adorei Só pra dar um brilho Nessa make Porque ela está bem mate Assim Os nossos olhos Estão com um pouquinho De brilho nessa área Aqui no esfumado Mas ele está bem mate Na pálpebra móvel Então Eu acho que fica bem legal Você colocar um Um pouquinho de brilho Nos lábios Então eu usei Esse glossinho aqui E na bochecha O que eu usei Foi o Laguna O bronzer da Nars O bronzer Laguna Da Nars Que ele é um bronzer Bem Ele não tem muito brilho Ele é bem mate E eu usei também O blush Blush Malva Da Colos Esses produtos Todos os produtos Usados no vídeo de hoje Você encontra No devshop.com.br Tá acessando através do link Aqui de baixo Ou colocando o código RBM Vocês ganham um brinde Exclusivo Os brincos Não Os brincos São lá da Ludora Boutique Que eu comprei Eu fiz um post no blog Quem quiser olhar Os brincos São maravilhosos Com certeza São os que eu vou usar No ano novo E essa maquiagem aqui É uma maquiagem Que dá pra você usar No réveillon Uma maquiagem bem legal Bem bonita pra você fazer Fica Combina com praticamente Qualquer tom De roupa Tá Porque ela é uma maquiagem Bem neutra Apesar de ter um pouquinho De salmão O que é ótimo Porque um rosinha É sempre aquela cor de amor Então Ela combina com roupas brancas Roupas douradas Fica linda 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 E roupas rosinhas também Se você quiser Como a minha hoje Ou como um rosinha Bebê Tipo o do brinco Então varia bastante Ela menina Se você gostou Clique em gostei Favorita o vídeo pra mim Pra ajudar na divulgação E eu fazer mais vídeos Ainda Então é isso meninas Um feliz ano novo pra vocês Tudo de bom E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau